Vamos recepcionar Moro até no aeroporto na volta de Portugal. Juiz Sérgio Moro, de férias em Portugal, autorizou o descumprimento da ordem de um superior, um desembargador que concederam habeas corpus a Lula, sendo Moro juiz federal de primeira instância. Os advogados entraram com pedido de prisão contra Moro. O delegado da Polícia Federal de Curitiba acompanhou a orientação de Moro. Ambos cometeram o mesmo crime de desobediência à lei, já que decisão judicial não se discute. Cumpre-se! Moro é um dos principais artífices do golpe que tirou Dilma, a presidente honesta do poder, e colocou, abre aspas, o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil, Michel Temer. Fecha aspas. Para não deixar dúvida da cumplicidade do juiz Sérgio Moro com Michel Temer, foi Moro que cancelou 21 das 41 perguntas do ex-presidente da Câmara preso, Eduardo Cunha. Moro fez isso num claro intuito de proteger Temer. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia sem provas, mas com convicção do procurador Deltan de Alagnol. Com base nessa denúncia vazia, Moro condenou Lula a nove anos e meio de prisão. Mesmo assim, o TRF-4 confirmou a condenação e ampliou a pena de Lula. A Lava Jato nunca aprovou a propriedade de Lula ou o triplex do Guarajá, pois não existe no processo algum documento de registro de imóvel ou qualquer outro recepcionado pela justiça que comprove que Lula é o proprietário do imóvel. E, pássimo, Moro prendeu Lula por uma reforma que nunca foi feita num triplex que não é de Lula. E o mais grave, a farsa da reforma do triplex tem a digital do juiz Sérgio Moro. O dono da OAS, Léo Pinheiro, através de delação premiada, juntamente com Moro, inventou essa reforma do triplex, alegando que a mesma fora feita a pedido de Lula como propina. Já há comprovação de que essa reforma do triplex tratou-se de uma farsa, o que pode ser visto através de fotos e vídeos disponíveis a todos na internet. E as notas fiscais eram falsas, algumas até de Curitiba. Léo Pinheiro fez essa denúncia mentirosa e criminosa para diminuir sua pena. O que coloca Moro em suspensão foi sua atitude de impedir, por várias vezes, os advogados de Lula, de vistoriarem o triplex e também de terem acesso às notas fiscais da reforma. O que comprovaria logo no início que não houve reforma alguma. Além de perseguir Lula, a Lava Jato chefiada por Moro é responsável pela entrega da Petrobras, pela destruição da indústria nacional e a indústria naval. Mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados, principalmente pela irresponsabilidade de Moro. E quem diz isso é o Clube de Engenharia, a Federação Interestadual dos Engenheiros, a FUP, a FNP, a IPED. A Lava Jato prendeu diretores e gerentes no governo do PT. Já na gestão dos tucanos, na Petrobras, FHC e Pedro Parente, a Lava Jato é omissa. Chegou a ser até denunciada no MPF em novembro de 2016 por omissão criminosa, até hoje sem resposta. Apesar desse serviço prestado à justiça, Moro é blindado pelo STF, PGR e MPF. Mas as coisas começam a mudar. Moro foi desautorizado a colocar Tornuzeleira e José Dirceu. O desembargador Rogério Fraveto deu habeas corpus para a soltura de Lula, contrariando a Lava Jato. Existe pedido de prisão de Moro. Mas a PGR Raquel Dodd, que não apura a denúncia de omissão criminosa da Lava Jato na Petrobras, a pedido do juiz Sérgio Moro, intimou-me por duas vezes em um ano, acusando-me por possíveis ofensas ao juiz Sérgio Moro. Minha próxima audiência vai ser no dia 7 de agosto de 2018, terça-feira, às 13h, na 10ª Vara Federal Criminal, na Avenida Venezuela, 134, Bloco 2, 5º andar, Saúde, Rio de Janeiro. Já que a balança da justiça ainda está pendendo para Moro, como se diz na linguagem futebolística, já que está rolando a Copa, beneficiando o infrator, vamos usar a tática de Moro, que mesmo de férias, interveio na decisão de um superior. vamos convocar os movimentos sociais, MTST, MST, centrais sindicais, movimento estudantil e partidos políticos, para pressionar Moro. Como no futebol, a marcação vai ser homem a homem em todo o campo, lembrando que estamos diante de um fora da lei. A começar pela sua volta de Portugal, vamos marcar Moro na chegada no aeroporto. Eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado, OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindicato RJ, ex-diretor do DIESE, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.